Coisas que você precisa saber antes de entrar no curso de gastronomia. Você vai precisar cortar muitos alimentos e também vai lavar muita louça. Você vai conhecer diferentes cozinhas e também vai saber a época de cada alimento. Você vai precisar seguir normas de biossegurança alimentar. Você vai aprender sobre outras áreas também, como gestão, marketing, empreendedorismo e inovação.